Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Decreto com restrição às armas de fogo gera polêmica. Obras na Avenida Custódio Andris serão concluídas em novembro. A Prefeitura quer saber qual o melhor local, a melhor data, na verdade, para a realização do show da virada do ano. Projeto social vai levar cinema aos bairros da cidade. Motoristas relatam desafios e riscos nas estradas. Capivara é atropelada e permanece ferida na Lagoa Maior. Comerciante aposta na venda de figurinhas para a Copa do Mundo Feminina. E Mato Grosso do Sul registra mais uma morte por dengue. E os casos em 2023 já superam do ano passado. Vamos agora com os destaques do setor policial com Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Ontem a polícia trabalhou bastante, conseguiu recuperar a moto furtada. Prendeu dois, viu? Dois homens ontem foram presos no centro da cidade por tráfico de drogas. E uma mulher também, né? Estava também com tráfico de drogas na rodoviária aqui em Transagoas. Daqui a pouco a gente conta todas essas ocorrências registradas no plantão policial. Ana? Combinado, Albert. Quem chega agora com o seu destaque é ele. Que volta de férias, né? Até que enfim, chega, né? Esse homem tira férias. Eu vou te falar uma coisa, viu? Meu amigo Israel Espíndola, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nós vamos falar de uma capivara que foi atropelada aqui na região da Lagoa Maior. E ela agora aguarda por socorro. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Ele já volta preocupado com as capivaras, hein? E se preocupado com as capivaras da Lagoa, hein? Já, já, já o Israel Espíndola chega então com as informações para a gente também. 6h36 agora, 6h36. Agora chegou o momento da gente saber da previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quarta-feira permanece o tempo seco e quente, com nebulosidade em todo o estado. Não há previsão de chuvas. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 18 graus e a máxima deverá ser de 33. Em Paranaíba, mínima de 17 e a temperatura máxima de 32 graus. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de 18 e a máxima poderá chegar a 32 graus. Inocência tem mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, temperatura mínima de 19 e a temperatura máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 22 graus de temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar já um pouquinho diferente do que a gente tem registrado aí. 77% agora pela manhã. A gente sabe que vai cair. Mas está bem melhor que ontem, né? É, agora pela manhã, né? É incrível como a gente sente quando a umidade está um pouco mais alta, está acima daquela média que é considerada satisfatória, de 60%. E o organismo já se sente bem melhor. É, mas sente também quando está bem baixo, viu, Toto? Porque ontem à tarde, eu vou te falar, estava baixa a umidade relativa do ar e a gente fica num mal-estar, né? Mal-estar, aquela... Aquela preguiça, né? Quem tem azites, né? Renite, bronquite, aquela coisa se sente também muito mal, né? Tem crises, né? Ai, fica horrível para respirar, né? Fica com uma... Ai, uma moleza, né? Aquela... Muito, muito mal, né? Nossa, é muito ruim esse tempo seco, né? Muito mal. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagos, para essa manhã gloriosa de quarta-feira, meiuca de semana, poucas nu... Bom, bastante nuvens até, né, Ana? Não dá para dizer que são poucas nuvens, mas é um céu aí muito bonito, né? Essa imagem que o Marco Silva está mostrando para nós, é um céu muito bonito aí da nossa Lagoa Maior e tem previsão de chuva, Ana? Não tem, Antônio Luiz, infelizmente não tem previsão de chuva, viu? A quarta-feira, ela segue assim, de tempo estável, com sol, tendo variação de nebulosidade durante todo o dia. A máxima pode chegar a 34 graus na região norte do estado, na cidade de Coxim. Já a mínima, ela fica entre 17 e Iguatemi. E pode ter chuva, na verdade, isolada, só que não para cá, tá, gente? Lá para a região sul, para a região de fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã e Porto Murtinho. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este cenário de tempo seco é devido à atuação do sistema de alta pressão atmosférica em Mato Grosso do Sul, inclusive a umidade relativa do ar, ela continua muito baixa. E ao longo do dia, a gente vai chegar entre 15% e 35% aqui no estado. Por isso, recomendo esse beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes do dia. E Três Lagoas, então, terá uma mínima de 18 e máxima de 31 graus. Tempo seco, a gente vê imagens da Lagoa Maior, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, a gente já vê que o nível da Lagoa diminuiu, né? Ali, se comparado ao período de chuva que chegou a transbordar, né? A água chegou a invadir ali a parte do gramado, agora já nesse período de estiagem, a Lagoa também vem sentindo esses reflexos, né? Reduz bastante o nível, o volume de água aí na Lagoa Maior. E os patinhos, né? Que gracinhos os patinhos d'água, os gansos aí na nossa Lagoa, o pessoal caminhando pela manhã, um horário bom para fazer caminhada, inclusive, viu, gente? Agora, umidade relativa do ar está boa, né? Torno de 70%, ao longo do dia diminui. Tem gente que, às vezes, tem um hábito de caminhar por volta das 10, 11 da manhã, não é recomendável, viu, gente? Perigoso, hein? Esse horário não é um horário bom. Agora sim, ó, horário de madrugada, horário fresquinho, ou no finalzinho da tarde, depois das 5, 6 da tarde, horário bom. Mas o horário, assim, de sol quente, 10, 11, meio-dia, até as 16 horas, não é um horário bom para se fazer caminhada, devido à umidade relativa do ar estar muito baixa. E se você vai fazer exercício, se exercitar, é importante ingerir bastante água, bastante líquido, né? E a nossa Lagoa Maior, muito! É um local, um ambiente maravilhoso, né? Verdade. Capivara, são os patinhos das lagoas, né? É um presente maravilhoso, além do espaço, da natureza, né? Que faz com que a gente tenha essa, não se sinta só bem, mas é uma contemplação maravilhosa, né? Da fauna e flora aqui, que somos agraciados por Deus com essas belezas aí. É, e tem que continuar cuidando aí da nossa Lagoa, né? É, enfim, o pessoal evitar jogar lixo aí na hora da Lagoa, tem que manter o espaço limpo, né? Todos os cuidados necessários para que a gente possa continuar desfrutando deste cartão postal tão lindo que é a nossa Lagoa Maior. E já já o Israel Espíndola, inclusive, vai trazer informações para a gente de uma capivara machucada na Lagoa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre este assunto. Seis horas e quarenta e dois minutos agora, seis e quarenta e dois, vamos de informações agora do setor policial. O Albert Silva chega agora trazendo para a gente as primeiras notícias da polícia. Seis horas e quarenta e dois minutos, Albert Silva, polícia militar trabalhando bastante, combatendo o tráfico de drogas aqui na cidade, hein? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, ontem a polícia militar aí atendeu aí várias ocorrências, mantendo a ordem aqui no nosso município, tirando de circulação todo esse entorpecente que chega aqui à nossa cidade, né? E ontem não foi diferente. A gente vai contar aqui algumas situações, algumas ocorrências que foram registradas no plantão policial ontem. Começando aqui, ó, a polícia militar realizou a prisão de uma mulher. Essa mulher tem vinte e seis anos por tráfico de drogas. Esse fato aconteceu por volta das duas horas e trinta minutos em policiamento ostensivo e preventivo ali no terminal rodoviário. Viram aí uma mulher e essa mulher, ao perceber que a equipe policial ali, né, estava por perto, demonstrou aquela suspeita, viu? Ficou nervosa, os policiais decidiram aí fazer uma abordagem, né? E ela estava aguardando aí um ônibus com destino a panorama. Só que aí nessa abordagem ela estava trazendo algumas porções aí e substâncias de alguns entorpecentes, né? E ela teria adquirido esse entorpecente aqui entre as agoas, no bairro Jardim Alvorada. E aí durante buscas, né, nas suas bolsas aí foram localizadas três porções de maconha, pesando oitenta e sete gramas, dois cigarros da mesma substância, uma porção de cocaína, pesando três gramas também. Foi dado voz de prisão, foi realizado aí a condução e também a apresentação dela na delegacia, ficando à disposição da justiça. Portanto, aí essa mulher, né, de vinte e seis anos, foi presa aqui no terminal rodoviário aqui em Três Lagoas. E a gente continuando com as ocorrências aí das últimas vinte e quatro horas, porque a polícia também registrou na manhã de ontem, por volta das dez horas da noite. Olha só que audácia, viu? A polícia militar, né, juntamente com a força tática, foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio. Ou seja, essa ocorrência foi registrada no plantão policial, mas foi na rua Osmar Tacito de Lima, no bairro Jardim Flamboyant, onde um homem, ele teria invadido algumas residências e pulando alguns quintais. Imagina o susto, né, que essas pessoas levaram aí desse homem pulando aí vários quintais, viu? No local, os policiais fizeram contato aí com a vítima, né, a solicitante, que informou que um homem entrou dentro da sua residência pela janela, que essa janela se encontrava fechada, porém ela estava destravada. E aí ela chamou aí o marido e esse homem que entrou dentro da residência, ele acabou empreendendo fuga e entrou em outras residências aí pulando, né, de residência em residência. E aí, diante das informações, realizaram aí vistoria em alguns imóveis, né, próximo, e aí acharam, viu? Acharam esse homem. Durante a identificação, em consulta no sistema policial, constou um mandado de prisão em seu desfavor, já era conhecido aí pela polícia, portanto, ficou à disposição da justiça. Olha só, você imagina, viu? Você está em casa, de repente alguém entra dentro do seu quintal, e aí ele vai pulando de quintal em quintal, invasão de domicílio, mas esse aí já tiraram ele de circulação, agora segue à disposição da justiça, né, Cristina? Pois é, né, a polícia trabalhando bastante aí, o pessoal dando muito trabalho para a polícia, né, o pessoal invadindo casa, o pessoal traficando drogas, o pessoal querendo ganhar dinheiro fácil, trabalhar que é bom, nada, né, o pessoal quer ganhar dinheiro, passinho, viu? Tá certo, Albert, já já você volta, viu, com mais informações para a gente do setor policial, mais informações direto das ruas da cidade, 6 horas e 46 minutos agora, 6 e 46. A gente muda de assunto para falar agora sobre a festa da virada, gente, é, nós já estamos aí finalizando, quase chegando ao final de julho, já começam os preparativos, a organização para o show da virada, hein, tá voando, né, gente? Daqui a pouquinho nós já estamos em dezembro, comemorando a chegada de 2024, hein, tá voando, hein, tá passando rápido demais. E por conta disso, a Prefeitura de Três Lagoas, ela quer saber qual a melhor data para a realização do show do Réveillon aqui em Três Lagoas. Para isso, uma enquete foi aberta no site da Prefeitura para que a população possa sugerir a data de preferência e para comemorar a chegada de 2024. Os internautas podem participar através do Instagram, arroba Nossa Três Lagoas, e do Facebook, arroba Prefeitura TL. A pergunta é, qual dia você prefere que seja realizado o show da virada? Serão duas alternativas a escolher, sendo dia 30 no sábado ou dia 31 no domingo. Conforme a diretora de turismo, Lidiane Ferreira, a pesquisa surge após algumas solicitações de munícipes sobre a alteração da data. Para isso, o departamento resolveu ser democrático e apresentar uma sugestão aos internautas. E nas ruas de Três Lagoas, alguns entrevistados deram a sua opinião. Gisele Aparecida Alves diz que prefere o show da virada no domingo, dia 31. Domingo para segunda, porque é diferente, né? É novo, é um feriado, né? Acho que vai aproveitar mais. Mas, do sábado para domingo já é comum, né? Natielle Mayumi também prefere curtir o show da virada do ano no domingo. Domingo para segunda, né? É mais diferente, né? Vai que a gente tem um feriadinho na segunda-feira aí, né? Mas é mais diferente, menos em comum, né? Sábado também a gente já tem bastante coisa para fazer, outras alternativas, né? Fica legal no domingo para segunda. Raquel Mendonça é da mesma opinião de Natielle. Eu acho de domingo para segunda, né? Por quê? É, uma folga é boa, né? Dá para aproveitar mais, né? Dá para aproveitar. Em anos anteriores, a prefeitura realizava a queima de fogos e a festa da virada na Lagoa Maior. Mas devido aos animais e a questão da poluição sonora devido aos barulhos, a tradicional festa da virada passou a ser realizada no Balneário Público Municipal. O vendedor de picolés, Wagner Gimenez, nunca foi ao show da virada no Balneário, mas disse que esse ano pretende ir e já tem até o dia preferido para a realização do show. Ah, porque é comemorativo, né? O mês do ano, o final do ano, do 31 para o primeiro, aí é festivo para todos nós, né? É igual aniversário, não comemora antes, não? Não, no dia certo. Do dia 31 para o primeiro? Do dia 31 para o primeiro. Qual é a sua expectativa do show da virada? Ah, tenho muita alegria, né? Prosperidade e tudo mais, né? Para todos nós, saúde e alegria. Você pretende ir lá no Balneário? Sim. Você já foi nos outros anos ou não? Não, nunca fui. Mas desse ano você pretende ir? Se Deus quiser. Os internautas terão a testa quarta-feira, dia 26 de julho, para votar em qual a melhor data para a realização do show da virada que vai celebrar a chegada de 2024. E você que está na audiência do RCN Notícias, qual a melhor data para se comemorar o show da virada, na sua opinião? O show você prefere de sábado para domingo ou de domingo para segunda-feira? Pelo que a gente ouviu aí nas ruas da cidade, os nossos entrevistados preferem comemorar na virada mesmo, né? De domingo para segunda, do dia 31 para o dia 1º. E a prefeitura quer saber se faz o show no sábado, né? Do sábado para domingo, antes da virada, ou se faz na virada mesmo, do domingo para segunda-feira. Você pode participar desta enquete, né? Acessando aí o portal da prefeitura. Entra lá, você pode responder esta enquete. Qual é a data que você prefere para o show da virada? Antônio Luiz, qual é a sua data preferida para comemorar 2024, a chegada de 2024? Olha, Ana, eu sou daqueles que gostam de fazer a data certinha mesmo. Se a virada é do domingo para segunda, então que seja de domingo para segunda, realmente. Comemorar o aniversário antes não dá, né? Não tem graça. Não tem graça, né? Pois é, né? Mas está aí, gente. Se você quiser participar, né? Enfim, ajudar a prefeitura a decidir qual o dia para a realização do show, entra lá no portal da prefeitura, no site da prefeitura, e você pode responder esta enquete só até hoje, tá? Agora são 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Já que nós estamos falando em lagoa, em animais, gente, olha só. Uma capivara, ela foi atropelada e ela permanece na Lagoa Maior. O animal está ferido e ambientalice, moradores do entorno da Lagoa Maior, acionaram aí a ajuda, né? Buscaram ajuda, acionaram os órgãos ambientais e também a nossa reportagem para pedir ajuda aí para essa capivara. O Israel Espíndola esteve por lá. Vamos acompanhar a reportagem. As imagens que estão vendo são de uma capivara que ficou ferida após ser atropelada. De acordo com as informações obtidas na região, o animal estava cruzando a rua João Marquesi quando foi atingida. O ambientalista Manuel Pimenta está monitorando o animal desde segunda-feira. Ele ressalta que a superpopulação das capivaras na Lagoa Maior faz com que esses animais circulem por áreas urbanas, correndo risco, como aconteceu com um animal do sexo masculino. E agora aguarda por socorro. Ela está machucada na perna, na pata, na cabeça, nas costas. Ela está muito machucada. Eu não sei se ela aguentaria até amanhã ou depois da manhã. Eu acho que tem que ser uma coisa mais urgente para acudir a essa capivara. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira na rua João Marquesi, no bairro Bela Vista, nesta via que é bastante movimentada. O horário certinho do acidente ninguém sabe. Mas logo pela manhã, o animal foi encontrado em frente a esta residência. O morador que fez o primeiro atendimento acionou o ambientalista e outros setores para vir socorrer a capivara. Quem achou o animal bastante machucado foi o seu Vanderlei, que mora no bairro. Ele nos contou que não escutou nenhum barulho de frenagem ou algo semelhante, que apenas na manhã de segunda-feira, ao sair de casa, deu de cara com o animal ferido, como explica o morador. Estava toda machucada. Toda machucada. Aí levantamos ela, eu fui jogar uma água nas costas dela, porque oito horas ela estava toda no sol. Aí entrou aqui no lote do Romeu de Campo e saiu daqui às dezessete horas. Aí, dezessete horas, toquei ela em direção à lagoa, mas não foi. Aí ficou ao lado da mercenaria do Dirceu. Aí, por volta lá das três horas da manhã, o Pimenta encontrou ela no mesmo lugar. Então, bastante machucada. Bastante machucada. De acordo com a versão do ambientalista, um veterinário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi até o local e informou que não precisava ser removida para o CRAS, como explica o ambientalista Manuel Pimenta. Não, na verdade, eles até fizeram. Eles vieram em loco com a capivara a um metro de distância deles, facílimo de capturar, de levar, de encaminhar para um veterinário. Mas disseram que eles não podiam fazer nada e que iam deixar o animal ali mesmo. E lá eles deixaram. Deixaram o animal na calçada machucado desde ontem. Na tarde de terça-feira, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até o local para averiguar a situação do animal. Mas como a capivara estava na água, foi impossível de fazer uma avaliação. O sargento Lucas Ferrari Carvalho explica que a veterinária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou a PMA que não era necessário a remoção deste animal. Recebemos a denúncia na data de ontem do Sr. Pimenta. Informamos a ele que, por ser uma área urbana e seria da responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entramos em contato com eles. Eles vieram em loco. Através da veterinária foi feito um registro fotográfico para responder ao nosso chamado. O qual a veterinária alegou não ser necessária a captura do animal para um transporte ao CRAS em Campo Grande. Ela falou que poderia ser uma briga territorialista entre machos. E aí a gente retornou novamente após um novo chamado do mesmo solicitante. E pudemos constatar que ela está nadando, um animal aparentemente sadio, porque ela está a 150 metros de onde a gente está, na água. Não tem como a gente visualizar esse ferimento. E aí a gente dá por encerrado aqui o atendimento dessa ocorrência. É, está aí, né? Capivara machucada na Lagoa Maior. Seu Manoel Pimenta sempre preocupado aí também com os animais, enfim, com a nossa Lagoa Maior. 6 horas e 55 minutos agora, 6h55. Eu quero agradecer a todos que estão na audiência, na sintonia, já interagindo com a gente, através das nossas redes sociais, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, e através do nosso Facebook, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer aqui a audiência da Silvana Maltês. Bom dia, viu, Silvana? Obrigada pela audiência. O Otair Pedro da Silva também na sintonia. O José Batista, o Evaldo Santos também na audiência. A Noemi Medeiros, né, lindona? Obrigada pelo carinho. A Lívia Oliver, a Selma Carneira. Ela diz, bom dia, Ana. Café, fé e força nos pulmões. É verdade, viu, Selma? É o que está tendo para hoje, viu, minha amiga? O Cícero Flamenguista também na audiência. Obrigada, querido, pela sintonia. A professora Gedalva Tenório também sempre na audiência. Obrigada, viu, professora, pelo carinho. A Dalgisa Campelo também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana Cristina, família RCN. Hoje é o dia da vovó. Parabéns especial para todas as vovós de Três Lagoas. Olha que legal. Hoje é dia da vovó, gente. Que bacana. Parabéns para todas as vovós de Três Lagoas, viu, de outros locais também. Você que está na nossa audiência, você que é vó, parabéns, né? Deve ser bom ser vô, né, Toto? Você é vô, vô, né? É muito bom. Isso é verdade. Como diz o ditado popular, né, ser vô é ser pai com mel. É. É, porque a gente acaba estragando toda a... Eu só compreendi isso depois, né, que fui e vô. A gente acaba estragando toda a educação dos pais, né? É. Sempre passa a mão, né? Sempre. O vô e vó é uma maravilha. E os netos sempre correm, né? É, o vô, vô, vô. Olha aí, gente, legal. Parabéns a todas as vovós, viu, na audiência. A vereadora Sayuri Baez também na sintonia. Ela diz, bom dia, pessoal. Ana Cristina, toda a equipe, nossos ouvintes assíduos. A vereadora, inclusive, ela, Ana, convida a população para comprar um presente, né, para o dia da vovó. Lindas flores de Olambra. Não perca a oportunidade de fazer uma visita na pai e levar para casa uma flor. A feira acontece das 8h às 20h. É verdade, vereadora, um bom presente, né, gente? Aliás, Ana, tem aqui o nosso ouvinte, o telespectador, o Ribamar e o neto dele. É. E isso aqui, o Arthur, os dois estão ligados aqui no RCN Notícias. Que legal, obrigada, Ribamar, pela sintonia. Um abraço para o netinho aí, acompanhando o nosso jornal também. Olha aí a sugestão da vereadora Sayuri, né? Hoje em dia da vovó, pode ir lá na pai, compra uma flor, já ajuda a pai. E ao mesmo tempo também você dá um presente maravilhoso para a vovó. Netos, valorizem suas vós, tá? Isso. Porque, né, na hora, a primeira coisa que faz quando está precisando de ajuda, corre lá para cada avó, né? Pede ajuda para a avó, é sempre assim, né? Então tem que ir lá, dar um abraço na avó, cumprimentar a avó, compra um presentinho, um beijo. Não tem dinheiro para comprar um presente, dá um abraço, né? Um beijo já é o suficiente. Mas por falar em Expo Flor, gente, na exposição de flores de Olambra, começou ontem a 14ª edição da Expo Flor da PAI, em parceria com a Expo, com essa exposição, com essa empresa de Olambra, né? Que realiza já há alguns anos aqui em Três Lagoas essa exposição e vai até domingo, tá? A Expo Flor. O Albert Silva esteve por lá e traz mais informações para a gente de como que está sendo essa exposição de flores. Oi, Israel. Ó, a gente está aqui, viu? Na sede da PAI aqui, em Três Lagoas, a 14ª edição da Expo Flor. Estou aqui com o meu amigo Manuel Nunes, ele que é de Olambra, especialista em flores e plantas, né? É um evento muito interessante para quem gosta de flores, né, Manuel? Um bom dia para todo mundo. Com certeza, né? Eu estou aqui pela primeira vez aqui na cidade, vim aqui conhecer o pessoal, o pessoal bacana. Então a gente vem trazer esse evento para o pessoal que não conhece Olambra, sentir um pouquinho da cidade de Olambra aqui em Três Lagoas. Agora, Manuel, vamos dar uma volta e você vai explicando para a gente dessas flores aqui, ó. Quais são uma das que mais chamam a atenção, a que mais o pessoal procura aí é sobre flores e plantas? Aqui nós temos vários tipos de plantas. Temos, por exemplo, a bergônia, que são plantas que você tem que ter em um ambiente que não pode pegar muito sol. Aí você já tem, por exemplo, rosas, que podem pegar bastante sol, suculentas, ciclames, que é uma planta que sai muito, é uma planta de comida diferenciada. Esse, por exemplo, tem tarjeta, que é uma planta que aguenta muito sol. Então temos planta para todo tipo de gosto aqui. Porque planta para sombra, planta para sol, planta para média luz e planta para ambiente interno. Temos vários tipos de plantas. E o que mais sai, o que mais chama a atenção, a gente vai dando uma volta aqui, Israel. Olha só esses aqui, ó. Esses aqui são... Cactos. Cactos, né? Cactos são plantas que você pode ter em qualquer ambiente. Tanto pode ter dentro de casa, no escritório, plantar direto no jardim, que são plantas que tem pouca água e muito sol. Mas ficar na sombra aí, não põe na água, não tem problema nenhum. É o que eu ia falar a respeito da água, né? O cacto não necessita de tanta água. Não, o cacto você pode molhar, até se for viajar, pode ficar 10, 20 dias sem água, que não tem problema. O problema é ele molhar muito, porque ele fica apodrecendo. Agora, vamos falar de uma planta bem interessante, que é a rosa do deserto. Tem a rosa do deserto aí? O que você me fala da rosa do deserto? Por que ela é tão queridinha do pessoal? Rosa do deserto, porque é uma planta fácil de se cuidar. É um cacto, né? Na realidade, é um cacto que produz flor. É uma planta de muito sol, pouca água. Então você pode ter... Todo o ambiente dele é um ambiente bem aberto, com bastante luz, com muito sol e pouca água. A gente tem ela aqui? Tem, tem. Vamos mostrar ela aqui. A famosa rosa do deserto, gente. E ela é bem bonita, né? Ela é muito interessante, né? Sim, temos ela de várias cores, né? Aqui nós temos ela já numa cor escura, tem vermelha, tem branca, tem crematizada, tem várias cores. Hoje já existe até amarela, mas amarela, infelizmente, é muito pouco que consegue ela. Quem tem, faz ela como matrizeira para continuar reproduzindo. Ô, Manoel, ela é uma ótima opção para presente. Quem presenteia com uma rosa do deserto, deixa a pessoa feliz mesmo? Com certeza. Mas hoje, a maioria dos presentes, se dá, por exemplo, orquídea, né? São orquídeas, são as plantas que mais o pessoal tem uma planta chamativa, que para presente mais é orquídea. Mas rosa do deserto é uma planta para quem não tem muito cuidado. A planta que você pode deixar lá abandonada, que ela vai sobreviver tranquila. Que legal. Manoel, vamos dar mais uma voltinha aqui, ó. Vamos, a gente está mostrando para vocês aqui. Outra planta aqui, ó, flor de maio. É uma planta, é um cacto também, que produz flor. Planta de muita luz, mas de pouca água também, que se molhar muito, ela apodrece também. Que legal, gente, olha. Também são plantas de pouca água. Então, plantas que precisam de muita água são plantas secas. Planta, por exemplo, cravinha. Essa planta precisa de muita água. Você pega esse tagete, essa planta aqui, ó, precisa de muita água. Mas são várias plantas que precisam de pouca água e plantas que precisam de muita água. Que legal, gente. Então, vem para cá, vem para a 14ª edição da Expo Flor, que está acontecendo aqui no Prédio da Pai, aqui em Transagosto. Que maravilha, gente. Olha aí, né? Então, até domingo, exposição de flores no Prédio da Pai. Conforme nós falamos na segunda-feira, esse ano, diferente dos outros anos, a Expo Flor está acontecendo no Prédio da Pai e não na Praça Ramstabit. Porque não deu tempo lá, teve um problema na parte de energia. Então, eles não conseguiram realizar essa exposição lá. Mas vocês podem dar uma passadinha aqui no Prédio da Pai, que fica na Rua Generoso Siqueira. É a área central também, o local de fácil acesso. Já aproveita, vai lá, conhece a estrutura da Pai. E para vocês verem a importância de ajudar esta entidade. Então, são flores lindíssimas, como a gente viu aí. Flores baratas, preços acessíveis, gente. Aí você vai estar ajudando a Pai e vai ainda ter uma flor maravilhosa, tá bom? Vamos aproveitar e prestigiar a exposição de flores até domingo, até as 8 horas da noite, tá? Das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Então, tem tempo aí de sobra para você prestigiar essa exposição. 7 horas e 3 minutos agora, 7 e 3. Vamos no intervalinho. Na sequência, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre essa questão da polêmica em torno da restrição de armas de fogo aqui em Três Lagoas. Um decreto que tem gerado muita polêmica, esse decreto do governo federal. A gente vai falar de obras também, asfalto. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764, Sala 2. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. 7 horas e 5 minutos agora, 7 e 5. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Olha só, gente, a Polícia Militar, através da Força Tática, realizou a apreensão de 13 quilos de drogas, de maconhas e prenderam duas pessoas ontem no centro da cidade. O Albert Silva esteve acompanhando esta ocorrência e traz as informações para a gente agora. E olha só, na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar, através da Força Tática aqui em Três Lagoas, prendeu dois indivíduos. Um de 25, outro de 23, eles estavam com entorpecente no centro da cidade, ali na Praça Ramstebit, né? E através de denúncias, a polícia conseguiu chegar até esses dois indivíduos. Com eles, estavam portando aí essa caixa de isopor, que tinham oito tabletes de maconha. Um deles confessou que teria mais desse entorpecente na sua residência, portanto, mais uma equipe policial foi até a residência de um deles. E aí, chegando no local, conseguiram também identificar mais dez tabletes de maconha. Eles estão presos aqui entre as lagoas, eles vão ficar à disposição da justiça. Inclusive, um deles iria pegar um desses tabletes de maconha e iria enviar via correio para algum lugar local. Esses que eles ainda não confessaram aonde iriam enviar, mas iam enviar via correio para outro endereço, para outro lugar. Portanto, foram presos, viu? Foram presos na tarde desta terça-feira e estão aqui à disposição da justiça. Pois é, né? Tá aí, então, a polícia combatendo o tráfico de drogas aqui em Três Lagoas. Agora, em pouco, nós falamos de uma mulher que foi detida, transportando droga aí no terminal rodoviário, né? Agora, ontem, aqui no centro da cidade também, a polícia prendendo essas duas pessoas. Enfim, é preciso realmente, né, Albert Silva, se combater o tráfico de drogas. A gente tem falado tanto aqui a respeito de furtos, de outros crimes, e a gente sabe que muitas vezes os furtos estão ligados a essa questão das drogas, né? Usuários, enfim, enquanto muita gente lucrando, se dando bem, vendendo drogas, por outro lado, outras pessoas enfrentando uma série de problemas por conta do vício, né? Bom dia, novamente, para você, Albert. Oi, Ana, bom dia. Exatamente, né? E essa ocorrência que ontem foi registrada, né, e a polícia, a Força Tática, conseguiu prender esses dois indivíduos, um de 25 e outro de 23, foi através de denúncia, através de ajuda da população que viu a movimentação estranha, né, desses dois homens aí, e acabaram ligando para a polícia e foi dito e feito. A polícia já estava ali no aguardo, né, esperando aí o momento certo e conseguiram prender aí esses dois indivíduos que estavam aí com essa caixa, contendo todo esse entorpecente. E o que mais chama atenção, Ana, ontem, na hora que a gente foi até a delegacia, né, acompanhar todo o trabalho da polícia, eles iriam despachar toda essa droga via correio, viu? Inclusive tinha até um celular, né, esse celular praticamente ia ser disfarçado ali como nota fiscal, mas a polícia estava atenta. A polícia estava atenta e acabou aí detendo aí esses dois indivíduos, né, esses dois homens aí, um de 25 e outro de 26, né, com todo esse entorpecente. Pegou aí oito tabletes no centro da cidade e aí foram até a residência dele, pegaram mais dez tabletes de maconha, portanto todo esse entorpecente está fora de circulação. Ana, para a gente fechar as ocorrências das últimas 24 horas, tem mais uma aqui. Durante rondas a polícia, juntamente com a Força Tática, foi até o bairro São João, ali, né, rondas ostensivas ali no bairro São João, e visualizou aí um homem, esse homem estava desacompanhado, próximo a uma mata, ele demonstrou toda aquela suspeita à frente dos policiais e aí foi feita a abordagem. Na abordagem policial, esse homem que tem 28 anos, muito conhecido também nos meios policiais pela prática de diversos delitos entre o tráfico, entre porte ilegal de arma, furto, receptação, ele estava também aí, né, com uma motocicleta, estava com uma moto aí, que era produto de furto, e ele declarou que comprou, né, essa moto de um suposto primo, viu, pelo valor de R$ 1.500,00, e aí não deu mais detalhes, recebeu aí voz de prisão e foi conduzido também até a delegacia para as providências cabíveis, ficando à disposição da justiça, portanto a polícia também conseguiu recuperar aí essa moto que era objeto de furto e também colocou atrás das grades esse homem de 28 anos aí, bem conhecido nos meios policiais, né, Cristina? Tá certo, obrigada, Albert. 7 horas e 10 minutos agora, 7 e 10. E olha só, gente, deputados de oposição pedem a suspensão de um decreto com restrições às armas assinado por Lula, né, pelo presidente Lula, na semana passada. O novo decreto faz uma ampla restrição à circulação e acesso de armas de fogo no país. O decreto sobre o controle de armas foi assinado pelo presidente Lula na sexta-feira. A nova norma foi construída no Ministério da Justiça e Segurança Pública e estabelece redução da quantidade de armas e munições acessíveis para civis. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o novo conjunto de regras termina com o armamentismo irresponsável. O decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Armas nas mãos certas e não armas nas mãos... E não armas nas mãos das pessoas que perpetram feminicídio. Hoje, presidente, com a assinatura do seu decreto, o senhor está salvando a vida de milhares de mulheres brasileiras. O senhor está salvando a vida de crianças, de adolescentes no Brasil. É um decreto ponderado, um decreto equilibrado e que reduz o número de armas, faz com que armas de uso permitido passem a ser de uso exclusivo das forças de segurança, limita a expansão irresponsável de clubes de tiro e fortalece a fiscalização. Para que quem for eventualmente atirador esportivo seja atirador esportivo de verdade. Para que eventualmente seja colecionador, caçador, seja de verdade. E não haja portas abertas para fraudadores e para entrega e desvio de armas para as quadrilhas e organizações criminosas. O armamentismo irresponsável fortaleceu as facções criminosas no Brasil porque essas armas foram parar exatamente em parte com essas quadrilhas. Ao menos 53 deputados federais da oposição protocolaram uma proposta para suspender o decreto. Um dos parlamentares é o deputado federal por Mato Grosso do Sul, Marcos Polon. É outro revanchismo do atual governo que vai contra os dados científicos numa posição completamente negacionista e anticientífica que nega os dados do DataSus que demonstram a maior redução dos índices de homicídios de toda a história do Brasil e ainda assim, por questão revanchista, estão se vingando dos atiradores esportivos o que não causa impacto nenhum na segurança pública. Em contrapartida, não estão fazendo absolutamente nada para combater o crime organizado. No ano passado, 265 armas de fogo foram registradas na sede da Polícia Federal de Três Lagoas. Mas a partir de agora, com este novo decreto do governo federal, ter acesso à arma de fogo fica muito mais restrito. Entre as mudanças estão a redução do limite de armas a que podem ter acesso caçadores, atiradores esportivos e colecionadores os CACs. A restrição de uso de alguns calibres, como o de pistola 9mm, só para as forças de segurança e a limitação de horário de funcionamento para clube de tiros. O governo federal também vai migrar progressivamente do comando do Exército para a Polícia Federal o controle dos equipamentos usados pelos CACs. O dentista Elson Bertodo é favorável que o cidadão de bem tenha acesso à arma de fogo. Eu sou favorável. Todo homem tem que ter uma arma de defesa para se defender e defender sua família. E como o senhor tem visto toda essa polêmica em torno do desarmamento? É política. Isso aí eles querem que o povo desarmado fique vulnerável e dependente do Estado. Temos que ser independentes. O senhor não acha, como algumas pessoas têm colocado, que facilitar as pessoas terem uma arma pode aumentar a criminalidade? Não, o bandido está muito bem armado. Ele está totalmente armado com as melhores armas. Melhor do que da polícia, inclusive. Eu acho que nós temos que estar armados, sim. Defesa pessoal. A dona de casa, Gianni de Assis, também opinou sobre o assunto. Se for para desarmar, tem que acabar com todos os bandidos. Acabar tudo, matar todo mundo, limpar toda a cidade. Aí vai ficar só família de bem, aí não precisa de arma. Agora, enquanto tiver essa bandidagem tão solta, a gente também tem que ter o direito de se defender. A gente tem que ter esse direito. Não é só os bandidos que podem ter o direito de matar, eles ter o lado ainda que defende e eles que protege. A gente, família, pai, mãe de bem, a gente tem que ter o direito de defender também. O piloto agrícola Emerson Luiz Ville também é contra desarmar o cidadão de bem. Eu sou contra o desarmamento. Eu acho que é uma questão que cabe ao... É um direito do cidadão de escolher se ele quer ter ou não. A gente sabe que, infelizmente, o governo, de maneira geral, ele não tem a capacidade de proteger a população inteira. Então, eu acho que eu não tenho arma. Eu sei que optei por não ter, mas eu acho que é um direito que deveria ser respeitado. É, tá aí, né? Um assunto polêmico, gera polêmica, né? Esse decreto aí foi assinado, então, na última sexta-feira e os deputados de oposição querem a suspensão deste decreto em relação a armas de fogo, né? Sete horas e dezesseis minutos agora. Sete e dezesseis. Gente, parece que a gente está tendo transporte público hoje em Três Lagoas, né? Eu estou recebendo aqui o recadinho da Su Souza. Ela está me perguntando, Ana, não tem transporte público, não está tendo ônibus hoje, disse que os ônibus não iam circular. Su, e ela está dizendo que não foi informada, né? O porquê? Vou entrar em contato com o pessoal da empresa, viu? Viação Três Lagoas, para a gente saber, da Rabone agora, na verdade, né? Para saber por que não está tendo o transporte público aqui em Três Lagoas, tá? Já vou verificar, vou ver se a gente consegue um retorno aqui para vocês. A Selma Carneiro está dizendo, Ana, tem nuvens espalhadas no céu. Quem sabe alguma se desequilibra e caia. Ô, Selma! Seria um sonho, minha amiga, seria um sonho se chavesse um pouquinho, né? Obrigada, viu, querida, pela tua participação. A Lúcia Ivânia Rodrigues da Silva também na audiência. O Juninho TL, obrigada, Juninho, pela sintonia. Agora, em pouco, nós falamos aí da Expo Flor, né? Que começou ontem no prédio da PAI aqui de Três Lagoas, Exposição de Flores Direto, da Olambra. E a Noemi Medeiros, ela diz, olha, pensa numa cidade linda. Parece que você está fora do Brasil, Olambra. É, Noemi? Que legal, não conheço. Conhece a tua Olambra? Não, não, não conheço. Aqui no estado de São Paulo. É, a Noemi esteve lá, disse que é linda a cidade. Parece que você está em outro país. Que maravilha, viu? O Roberto Oliveira Nascimento também. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Ótima quarta-feira para todos. Vamos que vamos. E ele diz, vai Corinthians. Eu não entendi por que vai. Eu não entendi por que vai Corinthians. Ué, ontem estava arrancando. Eu não entendi por que. Estava arrancando papo ontem. Aí agora, não entende. Não, 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 porque vai Corinthians. E está vendo como os corinthianos são discretos. Só um vai Corinthians é suficiente para todos entenderem. É, gente. Meu São Paulo perdeu ontem. Fazer o quê, né? Perdeu de 2x1 para o Corinthians na Copa do Brasil. Mas foi muito mais superior, viu? São Paulo ontem, primeiro tempo. Olha, perdeu cada oportunidade. Era porque São Paulo merecia ter ganhado ontem. Merecia. Não é porque sou São Paulo não, mas merecia. Mas é aquele ditado. Quem não faz, leva, né? Não fez, meu amigo. Aí perdeu, né? Perdeu a oportunidade. Eu ia perguntar a gente saber quem ganhou o jogo. Quem não faz, leva. O Corinthians ganhou de 2x1. Segue com vantagem na Copa do Brasil. Mas tem o jogo de volta. Vai, Corinthians. São Paulo ganhando com gol de diferença, meu filho. Já está, ó. Nós vamos virar, viu? Em casa. O próximo jogo é no Morumbi. Aí a gente conversa, viu? Antônio Luiz. Um abraço para vocês, corinthianos. Está bom, gente? Fazer o quê, né? Semana que vem vocês me aguardam. Dia 16, na verdade. Está bom? 7h19 agora. 7h19min. Já que nós estamos falando de esporte, gente. Seleção Brasileira estreou com goleada na Copa do Mundo, né? Fez Bonito, Copa do Mundo Feminina. E olha só, gente. Assim como foi na Copa do Futebol dos Homens, né? O futebol masculino. Comerciantes estão apostando no álbum de figurinha, tá? Da Copa do Mundo Feminino também. Tem álbum de figurinha feminino, tá? O Israel Spindle, ele saiu nas ruas da cidade aqui de Três Lagoas em busca destes álbuns, né? E ele achou, viu? Vamos acompanhar aí. Na segunda-feira começou a Copa do Mundo de Futebol das Mulheres. E assim como foi nos homens, também temos o álbum de figurinha. E é claro que eu andei por Três Lagoas até encontrar neste estabelecimento comercial. E eu vou conversar com a Daniele Rocha, a empresária, que teve a ousadia de trazer o álbum e também as figurinhas. Daniele, você apostou em querer vender o álbum e as figurinhas. Por quê? Porque foi muito bacana, né? A época da Copa de 2022, a Copa masculina, bombou, foi muito bacana. E os nossos clientes, nós tivemos um grupo, um grupo da Copa que a gente não pagou. E lá eles ficaram me cobrando. E o álbum da Copa Feminina? E eu fiquei um pouco insegura, mas depois falei, quer saber? Vamos pedir, vamos tentar. É novo, é legal, né? Ajuda as crianças a sair um pouco da internet. E eu acho bacana que ensina história, ensina geografia. Então é uma coisa bem legal e adulto gosta bastante. Agora, Daniele, chegou hoje os seus álbuns, mas as figurinhas também já se esgotaram. Pois é, na verdade chegou na segunda-feira, os álbuns e figurinhas. As figurinhas se esgotaram bem rapidinho, né? Porque as pessoas já pegam de bastante pacotinho. Mas hoje, no final do dia, está chegando mais. Quinta está chegando mais, pacotinho. E vamos lá, tenho bastante expectativa de que vai aumentar o grupo da Copa Feminina. Assim como o Brasil já ganhou o primeiro jogo, a expectativa também para o comerciante é de que essa seleção engrene e possa vender mais álbuns e mais figurinhas. Isso, e ser campeão, né? Levar um título pela primeira vez na Copa Feminina, estamos torcendo. Pelo menos as mulheres levantassem título, né? Exatamente. Bom, quanto é que custa o álbum e as figurinhas? O álbum custa 15 reais e o pacotinho de figurinhas custa 4 reais. Não está, o pessoal tem procurado em comparação com a Copa do Mundo dos Homens? Não, é diferente. É bem diferente porque é algo novo. Mas eu acho que tende a crescer. Tem procura. Nada comparado ainda à Copa Feminina. Mas vai crescer. Então o pessoal de Três Lagos pode comparecer aqui que tem figurinha e tem o álbum? Pode ficar tranquilo. Vamos ter reposição o tempo todo, não vamos ficar sem. Tá certo, Daniela. Muito obrigado pela informação. Então tá aí. A gente fica aqui na torcida também por elas, né? Pra que elas possam aí se consagrar campeãs. E confesso que eu já estou aqui querendo o meu álbum e fazer a coleção também, assim como eu fiz na Copa do Mundo dos Homens. Volta aos estúdios. É isso aí, meu amigo Israel Spindler. Olha só, gente. Você que está na sintonia do RCN Notícias quer ganhar esse álbum de figurinhas feminino da seleção, de todas as seleções da Copa Feminina? Quer ganhar? Quer concorrer? Pode participar aqui com a gente, através do 3509-7500. 3509-7500. É só você mandar um recadinho. Olha, eu quero o álbum de figurinha. No final do RCN Notícias de hoje, vou fazer o sorteio desse álbum aqui de figurinha, tá? Pra você aí, ó, que gosta do futebol, né? Quer colecionar, enfim, quer preencher esse álbum aqui com todas as seleções, fotos aí das meninas, das jogadoras, ó. Quer concorrer esse álbum de figurinha? Manda aí. Eu quero. No final do RCN Notícias, vou fazer o sorteio desse álbum de figurinha da Copa Feminina, né? É realmente a procura, se comparado à Copa do Mundo masculina, ela é menor, né? Porque o futebol feminino ainda tá gatinhando, né? Tá devagar, mas já conseguiu uma evolução muito grande, se a gente comparar as outras copas, né? Anteriores aí, esse ano, já tá tendo uma visibilidade muito maior. Um exemplo disso é o álbum de figurinha da Copa Feminina, né? Já é um avanço, né, gente? Quer concorrer? Manda aí pra gente, então. Eu quero o álbum de figurinha. No final do RCN Notícias, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Então, 7h23 agora, 7h23min, vamos falando agora de obras de investimento, gente, porque olha só, tem muitas obras em andamento na cidade, obras de asfalto e até o final de novembro, a Prefeitura de Três Lagoas, ela pretende entregar as obras de pavimentação, drenagem e revitalização da Avenida Custódio Andris. A Avenida Custódio Andris é uma importante via de ligação do centro para alguns bairros da cidade. Durante anos, essa via foi uma área de servidão da Estrada de Ferro, mas com a retirada da ferrovia do perímetro urbano, a área deu lugar a uma ampla avenida, que até o ano passado era de terra, mas agora o asfalto deu lugar a poeira. E segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, nos próximos meses, a obra será concluída. Essa obra acreditamos que até novembro a gente consiga entregar, tem algumas situações que é a parte das calçadas, que é isso que a gente está até discutindo com o pessoal da empresa aqui, mas acreditamos até que até novembro a via principal já vai estar sinalizada, a iluminação também, a ornamental, a pública também já está sendo instalada, então acreditamos que até novembro mais essa obra vai estar entregue à população de Três Lagoas. Atualmente, a empreiteira executa parte do calçamento da avenida. Temos aqui duas situações, ela vai ter 1,75m de calçada com piso tátil e do outro lado nós teremos a ciclovia em toda a extensão e o restante fica de incumbência do morador. A avenida terá ciclovia também e iluminação pública. Essas são as etapas finais da obra. A parte de capa que a gente fala, a parte de pavimentação, ela já está chegando ali ao fundo do cemitério, a parte de drenagem ela já foi toda concluída, temos só um trecho lá em cima, próximo à elevatória da Sanessu, que é um bigode que vai puxar, mas a drenagem pesada já foi toda concluída e agora a parte de capa já está finalizando e aí logo em seguida vai vir a sinalização, a construção da ciclovia e praticamente finalizada, até porque a iluminação já é um outro contrato, só que a empresa já está trabalhando junto. Então, na hora que terminar essa obra, vai estar praticamente tudo entregue. Aqui na avenida Custódio Andris, a empreiteira contratada pela prefeitura finaliza as obras de pavimentação asfáltica. O asfalto vai chegar até as proximidades dos conjuntos habitacionais Novo Oeste e Orestinho. O asfalto vai até a rua Aroeira, a avenida Aroeira, lá no Novo Oeste, que interliga ali aquela avenida ali do Novo Oeste, que é a principal, que é a Aroeira. Passa por trás do cemitério. Passa por trás do cemitério. Isso, ele vai até, acho que uns 200 metros após o cemitério lá, já no encontro da boiadeira. É, tá aí então, gente. Até novembro, a avenida Custódio Andris estará totalmente liberada, né? Asfalto, iluminação, uma via importante de ligação para outros bairros da cidade. 7h26 agora, 7h26min. Gente, e a gente continua recebendo reclamação de falta de medicamentos em Três Lagos. O problema é que já se arrasta há meses. A prefeitura disse que era um problema por conta de licitação, estava com dificuldades para comprar esses remédios. Mas até hoje, gente, isso, pelo amor de Deus, hein? Vamos ouvir o que a Vilmanera disse aí para a gente a respeito dessa questão de medicamentos. Oi, Ana, bom dia. Ana, se você puder ver aí com o nosso governador, prefeito, sobre os medicamentos. Acho que já tem uns três meses ou mais que a gente está saindo os medicamentos, mas que a gente necessita no posto de saúde remédio para diabetes, remédio para próstata, vários tipos de remédio que está faltando, já faz mais de três meses e a gente não tem solução. É, sobre os avós, Ana, todos aí da Concorde. Eu não sei o dia bem certo, não, mas só que a Igreja Católica comemorou o dia dos avós no domingo. A minha neta também, mandou homenagem para mim, vó, eu te amo muito. É, tá aí então, a Vilma Nery falando também do dia dos avós, né, Vilma, comemorado hoje, enfim. Agora, quando essa questão dos medicamentos, a gente vai procurar saber, viu, Vilma, porque há muito tempo, já há meses, o pessoal está reclamando da falta de medicamentos aqui em Três Lagoas, né, eu falei mês passado, mês retrasado, o pessoal estava reclamando da falta de medicamentos, a Prefeitura informou na época que a licitação, ela foi fracassada na compra de alguns medicamentos, mas desde antes de maio, né, em maio a Prefeitura divulgou essa nota falando que a licitação foi fracassada, disse que é uma questão que a administração não consegue resolver, enfim, facilmente, disse que é uma questão nacional que vem acontecendo. gente, mas tem farmácia aí que dá para comprar, né, vai ficar ali licitação, 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 deu deserta, deu deserta e o povo vai ficar sem remédio também? Aí não dá, né, medicamento de diabetes, de pressão, medicamentos de uso contínuo, ficar esperando o quê? Um ano, dois anos para comprar os remédios, até uma empresa resolver participar da licitação para fornecer, não dá, né, tem que comprar, tem que comprar, faça compra emergencial, que não dá para as pessoas ficarem quantos meses, quatro, cinco meses já está faltando remédio nos postos de saúde? Aí toda vez a justificativa, ah, por causa de licitação, ok, nenhuma empresa se interessou, então tem que comprar nas drogarias, nas farmácias particulares, que não dá para as pessoas ficarem sem um remédio básico, gente. É complicado, né, porque a gente sabe que, ah, mas é barato, medicamento é barato para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem ganha um salário mínimo. Tirar aí 20, 30, 50 reais faz uma falta danada para quem ganha um salário mínimo. Vou procurar a Secretaria de Saúde, viu, Vilma, para a gente saber aí o porquê que continua faltando remédio, quando que vai resolver esse problema, porque não dá mais, toda vez a gente ficar aqui falando, ah, problema de licitação, toda vez uma justificativa e remédio que é bom, nada. 7h30, intervalo, eu volto. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, vidrobox, junca rato 1040, estoque, materiais de construção, capitão Olito Mancini 3565, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem, seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias Agora são 7 horas e 32 minutos. 7 e 32. A gente vai ter reclamação hoje, hein? É falta de remédio. É transporte público que não funciona. Os ônibus que não circularam hoje, que não estão circulando. Ninguém avisa. Ninguém sabe por quê. E falta de água que não pode faltar, né? Faltando água em Três Lagoas e em alguns bairros. Ô, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? A gente não tem mal o que falar. Não sei mal o que falar, sinceramente. É umas coisas assim que tem acontecido em Três Lagoas que tá... Tá complicado, viu? Falta até argumento pra eu falar. Porque todos os dias tem falta de água. Todos os dias os moradores reclamando de falta de água nos bairros e que não avisa. O Jean Sousa diz, então, complicada essa situação. Qual ele... Eles não avisam nada. Ficam esse tempo todo sem água. Não dá. Interceda por nós, Ana Cristina. Ô, Jean. A gente tenta fazer a nossa parte aqui com a imprensa. A gente cobra, cobra. Mas tá difícil, né, meu amigo? Tá fácil, não. Todo dia tem um bairro da cidade faltando água. O que tá acontecendo, gente? Problema que é esse. Porque é direto. Já tem anos isso. Tudo bem quando é uma obra, ah, tá fazendo uma obra, é necessário uma interferência na rede. Aí vai faltar água, ok. Mas não tá tendo obra pra interferir na rede. O que tá acontecendo? Tá faltando água todos os dias assim. E tem que avisar a população com antecedência. Pro pessoal se prevenir e falar, ah, tem que colocar a caixa d'água em casa. Mas já paga a água e não obrigada a colocar a caixa d'água, não, gente. Fala sério. É cada justificativa que a gente vai ouvindo, vai ouvindo que vai cansando. Sinceramente, vai cansando. E a população não aguenta mais esses problemas. Chega em casa, não tem água. Vai tomar banho, não tem água. Vai fazer comida, não tem água. Um calor desse, um tempo seco desse, uma poeira dessa. Como faz sem água, gente? Aí tá difícil, né, Sanessu? 7h34. Vamos ao vivo com o Albert Silvas. Albert, chega agora com informações pra gente das oportunidades de emprego pra esta quarta-feira, Albert. Vamos falar de uma coisa boa, pelo menos. Tem vagas de emprego, Albert? Oi, Ana. Tem, sim. 122 vagas pra você que tá fora do mercado de trabalho. E essa semana, né, Ana Cristina, a gente falou de muitas vagas. Sempre, ó, no começo da semana foram 100. Ontem foi 120 e hoje, 122 oportunidades. Então, nossa cidade tá aí, repleta de oportunidades pra você que quer entrar no mercado de trabalho. E são, ó, ajudante de açougueiro, assistente administrativo, auxiliar eletrotécnico, auxiliar na linha de produção. Tem também vagas pra borracheiro, motorista, caseiro na agricultura, costureiro na confecção em série, eletricista na manutenção industrial e estoquista. Você se interessou em alguma dessas vagas? Procura a Casa do Trabalhador, na rua Bonito Tomé, número 86, no centro, aqui em Transagosto. Tem um telefone que você pode tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938. A casa é aberta todos os dias, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as cinco horas da tarde. Não fecha pro horário de almoço. Dá uma passadinha lá, porque hoje são 122 vagas pra você que tá à procura de um emprego aqui em Transagosto. Ana Cristina. Obrigada, Albert. Sete horas e trinta e cinco minutos agora. Sete e trinta e cinco. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Olha só, o pessoal quer o álbum de figurinha, hein, Antônio Luiz? É, tá fazendo sucesso. Tá fazendo sucesso o álbum de figurinha aqui, gente, da Copa do Mundo Feminina. Quer concorrer esse álbum aqui, ó? Quer preencher com a foto das meninas, ó, que é a seleção de Portugal, tem do Brasil, enfim, todas as seleções estão aqui neste álbum de figurinha. Se você quer concorrer a esse álbum, é só você mandar um recadinho pra gente aí no WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500. Eu quero o álbum de figurinha. No final do RCN Notícias de hoje eu vou fazer o sorteio, tá bom? Sete e trinta e seis. Vamos ao vivo agora pra capital, pra Campo Grande? Vamos com o Matheus Adriano. O Matheus chega com informações pra gente direto de Campo Grande. Matheus Adriano, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Foi lançado oficialmente aqui em Campo Grande o Plano Safra da Agricultura Familiar 2023-2024 para a região centro-oeste. Neste ano, o valor do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, é de 71 bilhões de reais. Esse valor é 34% superior ao anunciado na safra passada, o maior da série histórica. De acordo com os acessos na safra passada, a expectativa é de que cerca de 4 bilhões de reais sejam contratados pelos agricultores familiares da região centro-oeste. A redução dos juros é uma das novidades no plano. De 5% para 4% ao ano para quem produzir alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos, entre outros produtos. Além disso, os agricultores familiares que optarem pela produção sustentável de alimentos saudáveis, com foco em orgânicos, produtos da sociobiodiversidade, bioeconomia ou da agroecologia, terão ainda mais incentivos, com juros de apenas 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. O plano safra também traz de volta o Programa Mais Alimentos, com medidas para estimular a produção e a aquisição de máquinas e implementos agrícolas específicos para a agricultura familiar. São essas informações aqui da capital, Ana. Eu volto com você. Tá certo. Matheus, eu queria saber como está o tempo hoje em Campo Grande, aqui em Três Lagoas amanheceu nublado o tempo, amanheceu um pouquinho frio, mas a temperatura já se elevou. E aí em Campo Grande, como que está a temperatura? Olha, Ana, para mim que gosto de calor, está bem agradável. Nos últimos dias estava um ventinho assim nesse horário pela manhã, mas hoje já está sol, não está nublado, a temperatura está bem gostosa. Maravilha, aqui em Três Lagoas também, ao longo do dia os termômetros vão subindo. Eu também não gosto do frio não, viu, Matheus? Prefiro assim, está bom demais. Só está precisando de chuva, né, Matheus? Aí em Campo Grande também não tem previsão de chuva, tem? Aqui também não, Ana, que a umidade do ar está bem baixa, a gente está precisando de chuva por aqui também. É em todo o estado. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, trazendo informações para a gente, direto da nossa capital. Agora são 7 horas e 38 minutos, 7h38, a gente fala agora de cinema, gente. E uma ação social que começa no mês de agosto deve movimentar alguns pontos aqui de Três Lagoas. É o projeto Cinema nos Bairros. As famílias poderão assistir filmes com direito a refrigerante e pipoca de forma gratuita. O Albert Silva tem as informações para a gente. E olha só, na primeira sexta-feira do mês de agosto, acontece um projeto aqui em Três Lagoas bem interessante, que se chama Cinema nos Bairros. Olha, quem está à frente desse projeto é o Bruno Patrese, e o Bruno vai trazer aí algumas informações, alguns detalhes sobre esse projeto. Como é que surgiu esse projeto aí, Bruno? É isso mesmo, né? Primeira sexta-feira de agosto aí, a gente vai estar começando esse projeto, que já há anos a gente tem aí no papel, né? Estavam até conversando aqui em off aqui, mas que agora, graças a Deus, com a ajuda aí de parceiros aí e de uma grande amiga, a gente conseguiu tirar do papel e trazer para a realidade. E vamos estar aí levando, a partir de agosto agora, como você disse, cinema de forma gratuita aí para a população, para a criançada, para a família, para os pais em geral. Como que surgiu esse projeto, Bruno? Esse projeto, na verdade, como eu disse, ele já existe há 10 anos, não é de hoje. Há 10 anos eu tenho essa vontade de fazer esse projeto, só que eu nunca tinha o custo-benefício, né? Hoje em dia, para você montar um cinema desse, por mais simples que seja, entre treliça, telão, tudo, aí é em torno de 20 mil reais, com projetor, computador, caixa de som, é uns 20 mil reais, né? Então, é um valor já bem altinho. Então, nunca tive condições de ter. Esse valor, então, após 10 anos, né? Deus me abençoou com grandes amigos e parceiros e pude estar comprando aí esses equipamentos aí, alguns doados e a gente estartar, né? Começar. E a necessidade também, né? De aproximar a comunidade uma da outra. Às vezes, tem um vizinho que mora há 5 anos um do lado do outro, mas nunca deu um oi. Então, você levando o cinema no bairro, não é só o filme. Tem o entretenimento, tem o lazer, tem a cultura, né? São vários nichos aí que a gente vai conseguir abranger aí, né? E também, como eu te disse, é trazer mais perto, né? O seu vizinho conhecer oi, fulano, tal. Ali é um momento pra isso, né? De confraternização ali também, porque nós vamos distribuir pipoca, refrigerante. Então, eu espero que dê bom, né? Vai dar bom, né? Você tá com alguns parceiros aí pra te ajudar nesse projeto também? Tô, tô sim. Já tenho uns parceiros aí. Graças a Deus, a gente, como sempre, o pessoal confia no nosso trabalho aí, acreditando no projeto. E os parceiros, eu só tenho a agradecer desde já, deixar um abraço a todos eles. Eu não vou citar nomes, porque a gente acaba esquecendo de alguns, mas todos eles aí. E mandar um abraço também pro Grupo RCN, né? Vocês, mais uma vez aí, obrigado por estar cobrindo noticiando, veiculando esse projeto aí, que é de interesse da população, né? Em geral, né? Pra estar chegando aí dentro da casa de cada um aí. E lembrando que a gente vai estar na cidade toda, né? Vai ser um bairro por semana que a gente vai estar aí. Se você não for no seu bairro ainda, fica tranquilo que vai chegar ainda. E o primeiro bairro qual é? O primeiro bairro é aqui no Nova Europa. Legal. Bairro Nova Europa aqui, próximo ao Mais Parque aqui. Então, eu vou começar aqui por essa região, vou pegar e vou indo na sequência. Até, e quando acabar, a gente vai retornar também, porque filme nunca acaba, né? Esse filme vai ter um monte pra ser apresentado aí. Então, é um projeto que vai estender, não tem data pra acabar. Tem data pra começar agora, 4 de agosto, sexta-feira, mas pra acabar não tem. Então, na hora que a gente foi em todos os bairros, nós vamos ficar fazendo sistema de rodízio. Passando e apresentando os filmes aí pra criançada, pra toda a família. Legal. Bom, a gente conversou aqui com o Bruno Patrese, ele que é idealizador desse projeto, cinema nos bairros. Então, primeira sexta-feira, já tem o primeiro bairro aí. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ai, que bacana, né, gente? 7 horas e 43 minutos, 7h43, e a Maria Aparecida Raimundo, ela diz, Ana, não tem xarope no posto de saúde. Ô, Maria. Tá difícil, né, minha amiga? Não tá fácil, não, né? Faltando remédio há mais de 4, 5 meses em Três Lagos. Complicada a situação, hein? Enfim, vamos ver o que a gente consegue de resposta agora. Vamos ver qual vai ser a justificativa. Se deu deserta de novo, licitação, enfim. A gente vai continuar cobrando aqui em busca de respostas, tá bom? O pessoal reclamando de falta de remédio nos postos de saúde. Xarope, falta remédio pra pressão alta, falta remédio pra diabetes, faltando tudo quanto é tipo de remédio nos postos de saúde de Três Lagoas. 7h43, eu já volto com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. A cooperativa de crédito Cicobi Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764, sala 2. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. RICN Notícias 7 horas e 45 minutos agora, 7h45. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Muita gente querendo ganhar o alvo de figurinha da Copa do Mundo. Feminina, né, gente? Aqui em Três Lagoas tem um local que o Israel visitou ali na Filinto Miller. O pessoal tá vendendo, tá? Alvo de figurinha, tem as figurinhas lá. E se você quer concorrer a esse aqui que está comigo, ó, é só você mandar um recadinho pra gente. Eu quero, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500, 3509-7500. Daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio, tá bom, pessoal? Importante prestigiar o futebol feminino, né, que está em ascensão aí. Agora são 7h46. A gente fala agora sobre o dia do motorista. Ontem, dia 25 de julho, foi celebrado, comemorado, o dia do motorista. Uma profissão que carrega desafios nas estradas, na área urbana e cada vez mais precisa de políticas públicas para quem encara essa jornada tão exaustiva nas rodovias, perigosas, né, muitos riscos, inclusive, para a saúde. O Alberto Silva, ele preparou uma reportagem pra gente falando um pouquinho sobre essa data. Vamos acompanhar. Uma profissão que é cheia de riscos e desafios, seja na condução pesada ou leve, no transporte de carga ou passageiros. Os motoristas sempre estão conhecendo lugares e colecionando histórias. Nem sempre tão boas. Ou com trajetos fáceis. Antônio Florença é motorista há mais de 20 anos. Ele viaja pelo Brasil inteiro e conta os perrengues do trecho. Rapaz, um pouco mais as rodovias, né, que estão um pouco precárias aí. Um pouco mais de falta de sensibilidade dos motoristas que tem uns... Que não respeita a vida do próximo, né, faz umas ultrapassagens aí sem noção, leva a perigo. A gente que tá fora de casa, pede a Deus pra sempre tá protegendo, né, pra gente voltar. Aí tudo é mais aí, o dia a dia a gente vai correndo atrás aí. As dificuldades, todo mundo sabe o que a gente tem, né. Postos, às vezes, não aceitam a gente pernoitar, tem que pagar. Outros têm que obrigar a gente a abastecer. Então, é complicado. Mas, a gente tem que saber lidar e eles também têm que ter um pouco mais de bom senso também, né, favorecer a gente pro descanso. 25 de julho é dia do motorista. Uma data para lembrar os riscos, desafios e coragem de quem vive na estrada. Além de mostrar uma rotina que inclui exercício de muita paciência, O motorista Antônio também reclamou do perigo que enfrenta em uma das rodovias que tem tirado a vida de muitos motoristas. A BR-262, já conhecida como a Rodovia da Morte. Se duplicasse, seria uma benção, né. Porque aí já seria bem mais confortável, pista dupla, menos risco. Só que aí, um pouco mais de fiscalização em cima desse povo aí que ultrapassa demais a velocidade. Tinha que fazer um pouco de corrigimento em cima dessa turma aí. Do resto aí, a gente, na mão de Deus, amanhã o grandioso São Cristóvão, né, que nos protege. E seguindo em frente aí no dia a dia, batalhando, correndo atrás do pão noz de cada dia e levando sustento para a família de casa. São mais de 4 mil veículos entre carretas e carros pequenos, transitando pela BR-262 diariamente. Com a chegada das fábricas de celulose na região, o fluxo intensificou e a rodovia já não comporta mais. Com alto índice de acidentes nas rodovias, algumas empresas têm procurado qualificar e capacitar os seus motoristas, com o curso de direção defensiva e condução segura. Aqui em Traslagoas, foram mais de mil motoristas qualificados nos últimos seis meses. O motorista Antônio é um deles. Ele atua na profissão há mais de 30 anos. E mesmo assim, não deixa de buscar recursos que possam ajudar na direção defensiva. É, no começo a gente se estranha um pouquinho, né? Mas depois vai melhorando, mas é bem proveitoso. Então tá sendo legal. Dagmar é amigo do Luiz e também trabalha no ramo. Ele conta que nunca tinha passado pela experiência de um simulador. Ajudar ajuda sim. Dá uma amenizada no que você pode aprender um pouquinho mais aqui, né? Já tinha passado por uma experiência dessa aí, tipo um videogame? Nunca tinha passado por um simulador disso. Mas foi bom. Foi bom. Foi bom. Esse tipo de curso é oferecido pelo SESTE Senat, as empresas de logísticas da região. O principal objetivo é ajudar a diminuir os riscos de acidentes nas estradas. O instrutor destaca que os cursos são para minimizar os impactos nas rodovias e também garantir a segurança do condutor. Sim, hoje, assim, principalmente nós temos a Suzano que tem pedido aí para os seus colaboradores ou prestadores de serviços, né? Seja os diretos ou terceirizados, que venham fazer esse curso aí para, assim, melhorar principalmente o comportamento dele e que a gente tenha um trânsito mais seguro, né? Sem acidentes ou minimizar aí esse índice de acidentes. A partir daqui dá para saber um pouquinho do perfil do motorista? Com certeza, com certeza, né? A gente trabalha principalmente isso para quê? O condutor, ele consiga interagir com o equipamento que traz dificuldades, apesar de ser no simulador, mas voltado principalmente que quando ele estiver lá no dia a dia dele, lá na realidade dele, ele possa, né, ter essa percepção. Opa, aqui eu preciso diminuir a velocidade, né? Há uma condição de chuva, então, preciso trabalhar com mais segurança. Então, é voltado justamente para isso, né? E a gente consegue ter aqui um perfil de acordo com o condutor, com a ação dele, né? Então, dá para a gente ter um parâmetro aí e até a gente vai fazendo sempre um trabalho com eles, né? Assim, um desafio para ver o tipo de infração que eles cometem, quantas infrações eles cometem, né? E até mesmo tirar aí uma média de combustível. Além dos perigos nas estradas, o motorista sofre com outros impactos, a saúde. Segundo a psicóloga Joyce Carneiro, os profissionais têm esse tipo de desafio diário e muitos deles sofrem com ansiedade, sobrepeso e riscos de problemas cardíacos. Bom, a saúde deles estão bastante, assim, nós temos bastante demanda, né? Devido a estar ocorrendo bastante acidentes. Então, muitos estão inseguros, trabalhando pós-trauma, né? De algo que já aconteceu. Questão do sono, né? Que é algo muito importante que a gente vem trabalhando bastante em clínica. E a ansiedade, a cobrança, né? Do dia a dia. Então, são bastante coisas, assim, que traz uma demanda para que eles venham até o SESC Senat. O que mais eles reclamam aqui para você, quando chega no seu consultório? É mais em relação mesmo à ansiedade, né? Hoje, ela é, digamos assim, o nível maior de estresse dos motoristas. Essa preocupação em relação ao futuro, preocupação em relação ao passado. Ou seja, eles estão pensando no futuro, no passado, menos no aqui e agora, né? Então, falta esse foco, mas no presente é algo que eles vêm buscando, né? Estar desenvolvendo esse potencial neles, essa habilidade. E chegando aqui, isso pode ser amenizado, né? Sim, chegando aqui, né? Nós temos o manejo da ansiedade, né? Onde nós trabalhamos essas questões, para que ele consiga ter uma vida com mais qualidade. 25 de julho também é dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. A data sempre recebe homenagens, missas e carreatas. Uma forma de abençoar aqueles que, muitas vezes, vivem solitários pelas estradas. Então, né, gente, parabéns a todos os motoristas. Ontem foi comemorado o dia do motorista. Muito cautela, viu, gente? Nas estradas, nas rodovias, né? 7h54, eu recebi reclamação, aí o pessoal falando, olha, não está tendo ônibus, o que aconteceu? Eu entrei em contato lá na empresa Rabone, que é responsável pelo serviço de transporte público em Três Lagoas. E a atendente disse que hoje pela manhã não tem ônibus e ela não sabe o porquê. Ela disse que também foi pega de surpresa. Chegou lá, só foi informada que não tem transporte público hoje de manhã em Três Lagoas. Mas ninguém avisou nada. Gente, pode isso. Quando eu estou falando, gente, como é que eu estou falando? Que é tanta coisa errada que tem. Como assim, gente? Transporte público, ninguém avisa que não vai ter do nada. Ah, hoje de manhã não tem transporte público. Quem não tem carro? Quem depende do transporte público para trabalhar? Chega lá, ficou esperando no ponto. Não tem ônibus. Não sabe porquê. Ninguém avisou, ninguém sabe. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. A empresa, ela recebe para isso. E recebe um valor considerável para fazer o serviço de transporte público em Três Lagoas. Não é de graça. Ninguém trabalha de graça. A empresa ganha e ganha muito bem. Nos últimos meses, inclusive, foram feitos vários aditivos aí, contratos emergenciais para que essa empresa possa fazer o serviço de transporte público. Agora de manhã, não avisa. Custava ter feito um comunicado à imprensa, divulgado. Olha, hoje não vai ter transporte público amanhã. Ter comunicado com antecedência. Deveriam ter avisado antes isso. Ontem, pelo menos. Olha, amanhã não vai ter por isso ou por aquilo. Ninguém sabe porquê que não tem transporte público. Não tem ônibus em bairro nenhum hoje em Três Lagoas, gente. Lugar nenhum tem transporte público. Quem quer vir da Vila Piloto para cá não consegue? De jupiar não consegue? Não tem ônibus. E ninguém avisou. Aí eu liguei lá na empresa agora pela manhã. A atendente, olha, não tem transporte público agora pela manhã, não. Só à tarde. Por quê? Não sei. Mas como assim? Pode isso, Três Lagoas? Não, fala pra mim. Pode isso? Não dá, né? Sinceramente, gente. É tanta coisa que tem acontecido assim que você fica abismada. Você fica estarrecida e sem saber muitas vezes o que falar. Como que pode? Não tem transporte público, não avisa ninguém. E os idosos? E os trabalhadores? As pessoas que dependem do transporte público? Como que faz? Acorda cedo, vou lá pro ponto de ônibus, esperar? Tô esperando, esperando, esperando. Cadê? Não tem ônibus. Ninguém avisa, ninguém comunica. Mas como assim, gente? Que cidade é essa? A prefeitura também precisa cobrar da empresa. Tem um contrato. Essa empresa precisa cumprir o que está previsto no contrato. Faz o que quer, o bem, do jeito que quer. Ah, hoje eu não vou circular ônibus. E aí? Tá recebendo pra isso? O serviço já não é daqueles, né? Já deixa muito a desejar o serviço do transporte público. É reclamação em cima de reclamação. Ninguém sabe direito os horários que os ônibus circulam pela cidade. E aí, simplesmente, hoje não tem um transporte público sem comunicado algum. Ninguém tá sabendo. Ninguém foi avisado com antecedência. Ah, gente. Uma cidade com 132 mil habitantes. A terceira maior cidade do estado. Não tem um transporte público decente, adequado, que funciona como deveria. E ainda esse descaso de não ter o serviço pela manhã e ninguém ser comunicado. Já basta sair no sul. Essa questão da falta de água que a população pega de surpresa. Todo dia faltando água. Agora, faltar transporte público sem avisar. Ai, deixa eu respirar, gente. Eu, Deus do céu. Deixa eu respirar. Sete e cinquenta e oito agora. Sete horas e cinquenta e oito minutos. Vamos falar de esporte? Porque assim, eu dou uma relaxada, né? Ah, tá. Né, Totó? Vamos falar de esporte. Porque se eu... Meu Deus do céu. Se eu for falar o que eu penso mesmo, gente. Ai, meu Deus do céu. Que dá vontade, né? É. Deixa eu respirar, né? É. Quero agradecer aqui o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Né, Tenente Cândido? Obrigada pela agência. O Tenente Cândido, ele tá dizendo assim... É... Tá zoando, né? Pra variar, né? O Tenente Cândido é corintiano. Ele tá dizendo... Olha, bom dia, Ana Cristina. Deu a lógica, né? Caiu no Itaquera, já era, né? Ah, ele não vai nem falar nada, viu? O Tenente Cândido... Ó, dia dezesseis a gente conversa. Jogo de volta. Eu falei que o São Paulo foi superior. Vocês há de convir comigo, né? O São Paulo ontem foi superior. Jogou muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo. Perdeu muita chance de gols. Mas quem não faz, leva, né? Enfim, São Paulo não fez. Acabou levando. O Corinthians está com a vantagem aí pro jogo do... Pro retorno da Copa do Brasil. Jogo de volta. Mas eu vou virar, Antônio Luiz. Eu não tô entendendo o que é essa cara. Eu sou também. Corintiano também. Olha o que eu tenho que aguentar aqui também, né? Eita, gente! Vamos lá, Tantofa. Tantofa. Tantofa? Não, calma, Antônio Luiz. Depois nós vamos conversar. Quero mandar um abraço pro... Dozinho Basílio também. Diz, vai, Corinthians. Isso aí. Vão zoando, gente. Depois vocês vão ter que me aguentar, tá? Dia 16. Depois do dia 16, vocês me aguentam. No jogo de volta, tá bom? Tantofa, vamos fazer o sorteio aqui desse álbum de figurinhas? Vamos ver quem que vai ganhar esse álbum de figurinhas aqui. Da Copa do Mundo Feminina. Vamos lá, Antônio Luiz. Muita gente participou. Muita gente mandou recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC. E quem foi o contemplado, Antônio Luiz, com esse álbum? Adriana Aguirre. Ela é do telefone 4665, final 4665. Adriana Aguirre, que foi a contemplada com o álbum de figurinhas das seleções, né? Femininas nessa Copa do Mundo Feminino. Exatamente, são todas as seleções, viu? Tô bem lembrado. Todas, é só do Brasil não, viu, gente? Ó, pra preencher vai precisar de bastante figurinha, tá? Todas as seleções estão aqui. Adriana Aguirre, então, você foi a contemplada com esse álbum de figurinha. Pode passar aqui na nossa recepção e pegar com a nossa atendente, tá bom? 8 horas em ponto, gente. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Eu quero agradecer pela tua audiência. Muito obrigada pela tua sintonia, pela tua participação. A gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você uma excelente quarta-feira e até amanhã.